E a gente começa o SBT Notícias com um caso chocante que aconteceu nesse domingo na Zona Sul de São Paulo. O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas, foi morto a tiros pelo pai da namorada dele. O jovem de apenas 22 anos estava acompanhado dos pais que também foram executados. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre essa tragédia, né Marcelo? Bom dia pra você. O assassino já foi preso ou ainda ele está foragido? Um excelente dia pra você também, Cássio. Olha, foi uma tragédia, como você bem disse, o suspeito aí, o comerciante, o Paulo Matias, 48 anos, segue foragido. A polícia fazendo diligências ali pela Zona Sul da capital paulista para tentar localizar este homem. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde, Cássio. De acordo com informações, o Rafael foi acompanhado com os pais, o seu João e também com a mãe. Os três foram ali até a casa da namorada do Rafael, a Isabela, eles pretendiam conversar com a família, porque existe uma informação ainda não confirmada oficialmente, de que a garota estaria grávida. E não tinha a autorização dos pais para o namoro. Eles que estavam namorando já há um ano. Portanto, o Rafael foi acompanhado com os pais para conversar com a família da namorada. A mãe estava conversando, a mãe ali da Isabel conversando no portão. Com eles foi quando o Paulo chegou, acabou ficando muito nervoso, houve uma discussão, ele teria sacado uma arma e disparou aí no Rafael e nos pais. Os três, infelizmente, eles morreram na hora. Em seguida, o Paulo acabou fugindo. A polícia isolou a área, a perícia esteve no local. O corpo, no primeiro momento, os corpos, aliás, foram levados para o Instituto Métio Legal, na Zona Sul da capital paulista. Mas a expectativa é que sejam trazidos exatamente aqui para o ML, na região central de São Paulo. Alguns familiares já passaram aqui no ML, não conversaram com a imprensa. Portanto, Cássio, uma tragédia paçoca, como era conhecido. A gente sabe que esse ator, o Rafael, ele fez muito sucesso, ainda muito jovem, com alguns comerciais também sobre alimentos. Depois entrou nas chiquititas, onde fez o paçoca, onde ele também brilhou. Inclusive, ele sofria de depressão e essa namorada, que também tem apenas 18 anos, ajudou muito ele nesse processo. Então, a gente sabe que, apesar de jovens, eles tinham um amor muito grande um pelo outro. E o pai dessa menina não aceitava de forma alguma esse relacionamento, mas acabou reagindo aí da pior maneira. A família foi até lá conversar sobre essa gravidez para saber o que poderia ser feito. Os dois são muito jovens ainda, mas esse homem acabou aí que está foragido, acabou reagindo da pior maneira. Executando uma família inteira, destruindo não só três vidas, mas também uma família inteira. E esse jovem realmente tinha muito para brilhar, acabou sendo executado de forma bruta. Obrigado, Marcelo.